Tá vermelho, tá? Quero passar lá em frente aos motoqueiros, tá? Dá pra você descer até lá embaixo, voltando. A gente vai até lá embaixo. Já. Paisagem. Paisagem. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. É só... É só que alguém está em frente ao lado. É só... Vamos lá. Eu quero tomar aquele café lá que eu tenho aqui. Aqui? Não. Ah lá no shopping. Mas hoje eu vou lá no... Leguatemi. Que é uma... No Galeria não tem. Eu vi as bolsas. É o que? Eu vi as bolsas. Qualquer dia a gente vem nesse morro aí, né? Eu vi as bolsas. Ah, eu vi as bolsas. Eu vi as bolsas. O que é isso aqui, né? Também meia dúzia de carros lotam no estacionamento É, acho que durante a semana Vinha, pode vir